Bom dia, bom dia a todos, senhoras e senhores. Meu nome é Aquiles Aluá, chefe de gabinete do ministro França. Aqui à minha direita está o embaixador Leonardo Gorgulho, no momento ainda secretário de Comunicação e Cultura, mas no contexto de uma reestruturação do organograma do Ministério das Relações Exteriores, que está em curso, salvo surpresa e pendente de aprovação das instâncias superiores, será o novo secretário consular. Nós estamos recriando a secretaria consular do Itamaraty, com mais alguns anexos, inclusive como reflexo da elevadíssima prioridade que nós damos, que o governo dá, a assistência aos brasileiros no exterior. Nós aprendemos com os episódios da pandemia, do Covid, quando foi necessário repatriar brasileiros, ou organizar a assistência a eles em grande escala, aprendemos ou reaprendemos como é crítico e crucial o fortalecimento da assistência consular à comunidade brasileira no exterior. E como parte desse processo também está em andamento, está em estudo, e creio que a gente antecipa essas coisas para vocês, dependente da conclusão do processo, mas uma pequena expansão também da rede consular brasileira. Ontem eu conversei com um colega de vocês, não me lembro, não sei se ele está aí hoje, colega do Estado de São Paulo, falei um pouquinho sobre isso, não está ainda fixado o alcance exato, não é, Leonardo, da ampliação, mas é firme a intenção do ministro França de fazer essa pequena ampliação, colocar alguns consulados extras lá onde eles são mais indispensáveis. Isso como introdução, aqui à minha esquerda, está o ministro João Lucas, que se ocupa de temas sociais aqui no Ministério. O objetivo desse encontro, em primeiro lugar, retomar talvez um hábito que já estava um pouco fora de moda, por conta da pandemia, mas entendemos que já há condições, agora que já estamos todos vacinados, entendemos que já há condições de começar a ter um contato mais direto e pessoal com vocês. Há um limite para aquilo que a gente pode fazer por WhatsApp, por telefone, é importante também a interação direta com a mídia, inclusive para tirar dúvidas, e que vocês possam se sintam mais confortáveis a nos perguntar, tirar o que aconteceu exatamente, e isso talvez evite certos mal entendidos. E justamente o objetivo hoje, talvez esclarecer algumas dúvidas que surgiram sobre a portaria e a aplicação da portaria que disciplina o acolhimento de refugiados afegãos no Brasil. Houve algumas, digamos assim, algumas interpretações sobre a orientação que saiu aos postos, no sentido de que a orientação seria distinta, ou iria em uma direção diferente da portaria. Como o embaixador Leonardo Gorbulho vai explicar daqui a pouco, não é nada disso. É para que o acolhimento seja realizado de forma disciplinada, organizada, e que os refugiados afegãos não cheguem ao Brasil e fiquem em situação de desvalimento. Então, vou passar a palavra agora ao Leonardo, e depois nós podemos fazer uma pequena rodada de perguntas e respostas. Leonardo, por favor. Muito obrigado, embaixador Aquiles, ministro João Lucas, bom dia a todos. Como indicado, o objetivo hoje é comentar um pouco sobre a portaria, seus objetivos, e a forma como o Intermarati vem implementando. Vocês sabem que a portaria interministerial 24, de 3 de setembro, foi elaborada para responder aos anseios da sociedade brasileira de auxiliar os cidadãos afegãos em momentos de necessidade humanitária. Ela é uma portaria que se alinha à política migratória nacional, ela se assemelha a legislações especiais feitas anteriormente para casos de haitianos, de sírios e de venezuelanos. O objetivo da portaria, conforme descrito nela, é a concessão de visto temporário e de autorização de residência para fins de acolhida humanitária para nacionais afegãos, apátridas e pessoas afetadas pela situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário no Afeganistão. Essa portaria prevê, como forma de concessão de visto, uma série de requisitos e prevê que o interessado se apresente pessoalmente em uma das embaixadas brasileiras habilitadas a emitir o visto. Essas embaixadas foram divulgadas na nota de imprensa que o Itamaraty difundiu por ocasião da publicação da portaria. São as embaixadas em Islamabad, Moscou, Ancara, Teherã, Doha e Abu Dhabi. O Itamaraty é, portanto, o órgão responsável pela emissão desses vistos. Nessa qualidade, nós recebemos muitas consultas e pedidos de entidades privadas e ONGs interessadas em patrocinar o acolhimento humanitário de grandes grupos de afegãos no Brasil. Essa foi uma situação nova. Isso não ocorreu nas ocasiões anteriores que eu mencionei relativamente a haitianos, sírios e venezuelanos. Tivemos, portanto, que lidar com pedidos de ONGs e entidades privadas interessadas em patrocinar a vinda de grandes grupos de afegãos para o Brasil. Entre essas demandas havia, inclusive, uma de que o Brasil se comprometesse, inclusive junto a terceiros governos, a receber uma longa lista de cidadãos afegãos sem antes poder conhecer a sua documentação, saber quem são, analisar o pedido e realizar as verificações de segurança. Mas isso foi uma exceção. Essa demanda toda, de qualquer maneira, tornou mais necessário que nós atentássemos para a necessidade de atender aos princípios humanitários que baseiam a regulamentação do visto de acolhido humanitário. E, sobretudo, que nós nos certificássemos de que poderíamos assegurar, em cada caso específico, condições dignas de acolhimento no Brasil. Sem essas condições, obviamente, se frustram os objetivos da portaria. Foi nesse contexto que surgiu esse documento, conhecido como o protocolo, cujo alcance e natureza vem causando algumas inquietações e questionamentos. Eu queria aproveitar essa oportunidade, então, para esclarecer alguns aspectos desse protocolo. E, talvez, a maneira mais fácil de fazer isso seja comentando, para que se entenda corretamente o documento, o que ele não é. Esse protocolo não é um documento legal. É um documento de referência interno, de orientação dos postos. O protocolo não é um documento vinculante. Ele não cria obrigações. Ele não contém exigências, mas recomendações. Ele não cria condicionalidades para a portaria, para a implementação da portaria. Não sendo um documento vinculante, não sendo obrigatório, ele não pode ser equiparado, ele não conflita com os princípios humanitários que norteiam a portaria, não substitui os critérios da portaria. Não há, portanto, qualquer concorrência ou extrapolação entre esse documento interno de referência não vinculante e a portaria, que é um documento legal. Ao contrário, o que esse protocolo quer assegurar é que a portaria, de fato, atenda à finalidade humanitária de proteção internacional e garantia de direitos, evitando-se o desvio de finalidade a que se propõe o instrumento. E, na prática, quando se nota, quando o Itamaraty nota que, ao pedido de visto para grandes grupos, não corresponde o cuidado necessário para sua acolhida, é natural, e é mais do que isso, é obrigação do Itamaraty interessar-se por essas condições de acolhimento para que o cidadão afegão não saia de uma situação de vulnerabilidade para outra aqui no Brasil. O protocolo, além disso tudo, não se aplica, ele não se aplica a afegãos portadores de registro nacional de estrangeiro, ou seja, a afegãos que tenham residência no Brasil, ele não se aplica a residentes ou refugiados no Brasil e seus familiares, ele não se aplica àqueles que tenham vínculos com o Brasil, de caráter familiar, profissional ou de outra natureza, e, importante, ele não se aplica a pedidos individuais ou de pequenos grupos. Ele é aplicável apenas a casos em que o pedido de visto se dá por iniciativa, por intermédio, patrocínio ou apoio de instituições privadas ou de ONGs, quando, adicionalmente, esse pedido envolve um grande número de pessoas e, ainda, quando não tiver sido possível verificar de pronto que os requisitos que nos preocupam estão sendo cumpridos. É, portanto, um documento aplicável a situações muito, muito específicas. Mesmo nesses casos, nesses poucos casos, o protocolo, de maneira alguma, impede ou atrasa a consideração de qualquer solicitação de visto. Não se exige, por exemplo, que as recomendações que estão ali elencadas sejam cumpridas integralmente. Não é um rol de exigências, muito menos de exigências cumulativas. Quando uma ou mais daquelas recomendações não puder ser cumprido, mesmo assim, o pedido vai ser considerado e o visto, possivelmente, concedido. A própria portaria, que é um instrumento legal, portanto, muito mais vinculante e muito mais importante do que o protocolo, prevê a possibilidade de que o visto seja concedido, mesmo na ausência de alguns dos requisitos. O protocolo, obviamente, não poderia fazer diferente. Tanto é assim, tanto o protocolo não atrapalha, não atrasa ou não impede consideração e concessão de visto, que o Itamaraty tem, por meio de sua rede de postos no exterior, recebido e analisado, normalmente, muitas solicitações. Todas elas são consideradas, a priori, legítimas, e dignas de consideração. Esse processo de recebimento, análise, deve ser, por confidencialidade e segurança dos envolvidos, deve ser um processo discreto. Vocês entenderão que é da natureza desse tipo de operação que essa análise não se dê sobre os holofotes. Mas isso não significa que ela não esteja ocorrendo. Há, atualmente, em curso, em diferentes pontos da rede de embaixadas brasileiras, algumas operações dessa natureza para a saída do Afeganistão de postulantes de visto e para a concessão desse visto e vinda para o Brasil. Eu vou citar alguns sem entrar em detalhes, porque, como eu disse, há uma questão de confidencialidade e segurança dos envolvidos que deve ser respeitada. Mas nós estamos tratando, por exemplo, e vocês já ouviram falar bastante na mídia, de juízas afegãs que têm interesse em vir para o Brasil. Nós estamos tratando de um grupo de jovens fotógrafos, artistas afegãs que desejam sair do país. Estamos tratando de um grande grupo que está, em parte, já no Paquistão, em parte ainda no Afeganistão, e outro grande grupo que já está no Catar. Todos esses pedidos estão sob consideração. Somados, nós temos aí mais ou menos 400 pessoas em consideração para vir ao Brasil. 30 vistos já foram concedidos. Não é possível especular sobre para quem ou quando por essas questões que eu já mencionei, mas isso mostra que os processos estão correndo o seu curso normal. Neste exato momento, enquanto nós estamos aqui, estão ocorrendo entrevistas na Embaixada do Brasil em Islamabad para concessão de visto humanitário para alguns desses postulantes. É, portanto, necessário reter que as coisas estão acontecendo, os processos estão correndo. não é um processo simples, muito menos rápido. Como a portaria prevê antes da concessão, é preciso cumprir uma série de requisitos, é preciso ter claro a identificação dessas pessoas, é preciso haver verificação de segurança, é preciso cumprir os requisitos que estão ali. Mas, de qualquer maneira, talvez a fase mais fácil do processo seja a concessão de visto propriamente dita. muitas dessas pessoas ainda estão no Afeganistão e a saída do território afegão não é simples. As fronteiras estão fechadas e essas pessoas não estão saindo do Afeganistão simplesmente porque querem. Há, sobre elas, uma questão de segurança grave. O governo brasileiro, obviamente, não realiza operações de resgate e extração dentro do território afegão, mas tenta ajudar aqueles postulantes de visto já identificados e pré-aprovados que possam pretender sair do território afegão em direção a um dos países vizinhos. Essa ajuda é feita, obviamente, por meios diplomáticos para tentar facilitar o cruzamento da fronteira mediante garantias de que essas pessoas posteriormente virão para o Brasil. Esse, portanto, é o cenário que o Itamaraty tem trabalhado, como eu disse, trabalhado com descrição, que é parte do sucesso da operação, trabalhado junto a entidades que militam na área humanitária, como o Acnur e a ONM. Temos tido contato permanente com as entidades que se propõem a trazer afegãos para o Brasil de forma a, como eu disse, garantir, e é do interesse dessas entidades, não é interesse exclusivo do governo brasileiro, é sobretudo de interesse dessas entidades, garantir que essas pessoas tenham no Brasil uma acolhida digna e não fiquem aqui em situação de vulnerabilidade. Esses eram, portanto, os esclarecimentos que eu queria prestar. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Leonardo Gorgulho. João Lucas, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, talvez nós pudéssemos abrir para perguntas à medida que, antes da pergunta, por favor, eu pediria que cada um se identificasse e identificasse o veículo que representa. Obrigado. 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 Bom dia. Você quer seguir a... Desculpe. Bom dia, eu sou a Débora Bergamasco, do SBT. Primeiro, obrigado e parabéns por essa iniciativa, para a gente é muito importante, viu, essa conversa, esse papo, esse esclarecimento. O senhor falou que 30 vistos já foram concedidos. Não sei se o senhor pode dizer quantos... Assim, houve a concessão, mas essas pessoas já estão no Brasil, já chegaram, como é que foi? Outra coisa que eu gostaria de saber, o senhor falou sobre a... Enfim, o senhor sabe que está tendo problema e tal. A defensoria entrou também, está discutindo, pedindo, reclamando. Gostaria de saber como é que está o diálogo aqui do Itamaraty com a defensoria. em relação a essas exigências que estão sendo feitas pelas embaixadas, segundo a crítica. E também confirmar se esse protocolo, eu não sei, eu não tenho, eu não estou com esse protocolo, não sei se vocês podem disponibilizar. E se pede mesmo que a pessoa comprove renda, como é que ela vai, onde ela vai se hospedar no Brasil, como é que ela vai se virar financeiramente. Gostaria de confirmar se é verdade isso. Obrigada. Respondo uma por uma. ou acumula perguntas? Qual é a melhor? Obrigado, Débora. Pela ordem das perguntas, os 30 vistos, essas pessoas ainda não estão no Brasil, uma parte delas já não está no Afeganistão. É tudo que eu posso dizer. sobre o diálogo com a DPU. Esses esclarecimentos que eu prestei aqui hoje estão sendo também emprestados à DPU por meio de uma resposta oficial e a nossa expectativa é que haja compreensão de que o protocolo é o que é e não é o que se tentou mostrar que seria. são recomendações, como eu disse, não são exigências e são dirigidas aos grupos, às entidades que patrocinam a vinda dessas pessoas aqui, não a eles próprios. Então, quando se fala, por exemplo, de renda, não se está pedindo que o interessado comprove renda, se está pedindo que o grupo que vai patrociná-lo aqui indique de que forma essas pessoas poderiam se sustentar no Brasil. O objetivo final da portaria é que essas pessoas venham para o Brasil e consigam ter uma vida digna aqui. Sem renda, isso não ocorre. Esse é o espírito. O assassinato já ajuda, né? Sim, por isso que eu visto, por isso que as recomendações do protocolo não são condicionantes para a concessão do visto. O colega aqui na frente. Bom dia. Ricardo, da La Coleta da Folha. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é só para confirmar, então, que, segundo o senhor estão explicando, essas normas, essas orientações são únicas exclusivamente para esses grandes grupos que estão sendo aí patrocinados ou seriam patrocinados por organizações. Confirmado isso, eu tenho algumas perguntas. Quando o senhor falou, por exemplo, Leonardo, sobre as vias diplomáticas que o Brasil estaria empregando para conseguir retirar algumas dessas pessoas do Afeganistão, considerando que o Afeganistão, o aeroporto de Cabu, está sob controle do Talibã, eu queria entender se esses diálogos diplomáticos estão ocorrendo com o Talibã, de autoridades brasileiras, com alguém do Talibã, ou através de organizações como a Knur e outras que o senhor mencionou. A outra pergunta que eu tenho é em relação, quando o senhor fala de que alguns terceiros países estariam aí também passando listas de pessoas que eles gostariam que nós recebêssemos. Houve um pedido do governo dos Estados Unidos para que o Brasil recebesse um grupo de afegãos que eles consideram que estão em situação de risco no Afeganistão. Então, eu queria saber se o senhor está fazendo referência a esse pedido e se a gente tem alguma informação sobre quantas pessoas estariam envolvidas nesse pedido do governo americano e se existe alguma perspectiva de que nós atendamos ou não esse pedido. E queria saber também se, nesses pedidos de grandes grupos, se a gente já analisou algum, já concedeu algum, ou esses 30 vistos que foram concedidos são todos individuais ou de pequenos grupos, como o senhor mencionou. Acho que são essas três que eu gostaria de perguntar. Obrigado. Obrigado. Eu contei quatro, mas tudo bem. Primeiro, são apenas, esse documento é aplicável apenas a grandes grupos? Sim. Não só a grandes grupos. a grandes grupos, quando são de iniciativa, apoio, patrocínio, intermédio de organizações não-governamentais ou entidades privadas, e quando não há condição de se perceber desde o início que os requisitos da portaria e as preocupações humanitárias estão devidamente atendidas. são esses três eixos, digamos assim. As gestões podem ser feitas por via diplomática para permitir que cidadãos postulantes a visto deixem o Afeganistão. Elas envolvem apenas países vizinhos, não envolvem o governo do Talibã. e dizem respeito ao cruzamento da fronteira quando precisa ou quando essas pessoas têm a oportunidade de deixar o Afeganistão por meio de voos, algum tipo de indicação de que elas terão como destino final o Brasil. É isso. Terceiros países passando lista. Não é exatamente o caso. o que eu indiquei é que nós recebemos demandas de alguns grupos desses grupos que patrocinam a vinda de Afeganistão para o Brasil de recebimento de um grande grupo de pessoas sem os cuidados que nós estimamos necessários para que esses vistos e essas garantias possam ser dados. Não recebemos essa lista de terceiros países. os Estados Unidos não fez uma solicitação formal ao Brasil de receber qualquer grupo de afegãos. Há ONGs americanas envolvidas em contato com ONGs brasileiras para tentar viabilizar alguns grupos, mas nada que tenha sido pedido oficialmente pelo governo dos Estados Unidos. Quanto aos vistos concedidos, eu acho que eu já falei o que eu podia falar por a confidencialidade e segurança das pessoas envolvidas. Acho que a senhora lá atrás queria fazer alguma pergunta ou não? A minha pergunta é... Já foi. Pode ser uma complementada, não é? Ela tem uma pergunta do coleta sobre as vias diplomáticas. Ah, não. Toda vez é isso. Ele é no Oliveira do Globo. A minha pergunta, não, era só complementar na questão das vias diplomáticas, ou seja, mas existe algum... Vocês ficam sabendo que tem afegãos no Afeganistão querendo sair de lá e vir para cá, não é? Eles entram em contato com mais com a embaixada do Paquistão? Só para eu ter uma ideia, como é que vocês sabem que tem pessoas lá, já que é tão difícil, não é? Então, talvez seja melhor eu responder, porque como, ao contrário do embaixador Gorgulho, eu não estou na operação do dia a dia disso, eu posso, se eu falar alguma bombagem, depois eu posso ser desmentido sem problema. Então, eu posso falar em tese, sem me referir a algum caso específico que a gente não está querendo se referir por aquelas questões de segurança, as pessoas, mesmo as pessoas que saem do Afeganistão podem ter parentes ainda que ficaram. Mas nós não temos, creio que nunca tivemos embaixada no Afeganistão, nós temos embaixada no Paquistão, no Irã, na China, na Rússia, mas não temos embaixada no Afeganistão. O nosso conhecimento sobre essas pessoas vem, portanto, de pessoas interessadas em prestar algum tipo de assistência humanitária, organizações, em geral, organizações não-governamentais, que têm conhecimento de gente que gostaria de sair e precisa de um porto seguro. Então, é por meio deles que nós recebemos esse tipo de demanda. Então, ele pode nos dizer que estão aqui essas pessoas. Tem o famoso caso das juízas, por exemplo, para usar um exemplo. Tem uma lista de pessoas que poderiam estar interessadas em ir para o Brasil e a Associação de Magistradas Brasileiras oferece custear e apoiar essas pessoas quando chegarem no Brasil. Então, a partir daí, o que é preciso fazer? É preciso ver se é possível retirar essas pessoas do Afeganistão. Nós não temos condições, como disse o embaixador Gorgulho, de entrar pela força ou mesmo de negociar com o Talibã uma autorização. Então, isso é feito através de terceiros países que sim têm uma presença no terreno. Pode ser feito a partir de países que mantiveram uma representação em Cabu, que podem solicitar ao Talibã que um determinado voo charter aterrisse, carrega os passageiros e decole, por exemplo, na direção de Doha. Isso pode acontecer. O governo do Paquistão, o que está acontecendo? Pelas informações que chegaram a mim na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, eles só querem deixar passar pessoas que tenham um terceiro destino que não seja o Paquistão. Então, é preciso conversar com o Paquistão para dizer, não, essas pessoas chegando à embaixada em Islamabad terão uma consideração favorável. Tudo isso é trabalhoso e demanda tempo. Nós temos uma embaixada muito pequena em Islamabad, por exemplo. Então, o pessoal lá está trabalhando além da jornada do nome do trabalho para atender esse tipo de coisa, para conversar com o Paquistão, para conversar com as ONGs, para atender essas pessoas. A situação que a gente quer evitar é uma em que cheguem voos chartres imensos com pessoas que talvez nem desejem vir para o Brasil, se aterrissem aqui e fiquem totalmente desassistidas, sem referências culturais. Imagine que uma pessoa precise sair do Brasil, batemos na madeira que isso jamais acontecerá, perseguida, fugida, imagina que digam para ele, você vai para o Afeganistão, você não fala a língua, você não conhece ninguém, você não tem dinheiro, você não ficaria satisfeito. Então, é preciso, na nossa conversa com essas ONGs, é preciso dizer, bom, você tem uma presença no Brasil, quando as pessoas chegarem, você vai acolhê-los, você vai dar a eles condições de se ambientar, de fazer um curso de português, de... Então, o que a gente não deve fazer é criar uma situação de tumulto e de caos, que seria prejudicial àquelas famílias. Talvez outros países possam acolher um determinado grupo melhor do que nós, ou talvez sejamos nós. Isso exige um tirocínio caso a caso. Vou citar mais um exemplo, receber aqui no Itamaraty a visita do reitor da Unicamp, que veio conversar conosco, eles têm o desejo de receber pessoas, afegãos, que tenham, digamos assim, um perfil acadêmico, que sejam professores, universitários, estudantes de pós-graduação, e, nesse caso, eles têm condições de oferecer uma bolsa de estudos, um alojamento no campus da Unicamp, e, por aí, essas pessoas já começam a se ambientar na sociedade brasileira. perfeito, isso se ampara maravilhosamente bem no que a gente pode fazer. Mas, sobretudo, o que a gente quer evitar é uma situação em que essas pessoas sejam mal acolhidas, mal assistidas, fiquem numa situação de desamparo e desorientação. Isso não vem da nossa cabeça, isso vem da experiência dos últimos, sobretudo, dos últimos dez anos, com situações de migração de massa que levam a... Talvez todos se lembram daqueles episódios das pessoas que se afogaram no mar Egeu. A gente não quer nada parecido com aquilo. Bom dia. Andrés Pigareau, correspondente do Brazilian Report. Eu tenho uma pergunta pontual sobre o que o embaixador Aquiles acabou de dizer sobre déficit de pessoal em Islamabad. A gente cogita enviar mais diplomatas para lá? Agora, perguntas mais substantivas. A Agência Brasileira de Inteligência está participando das checagens, das entrevistas, do processo de admissão desses refugiados? Mais uma pergunta. O presidente Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, se referiu apenas a cristãos afegãos. Existe alguma barreira religiosa para a concessão de asilo? Por que o presidente Jair Bolsonaro se referiu a cristãos afegãos? Seria isso. Obrigado. Deixa eu responder a terceira pergunta logo. Depois eu passo para o Leonardo responder as primeiras duas. Veja, não é uma barreira. Nós recebemos aqui, no contexto, inclusive, da crise da Síria, um número bastante considerável de sírios de religião muçulmana, sem problema algum. O que está acontecendo no Afeganistão é que as pessoas que estão sob risco de perseguição religiosa são os cristãos, não são outros. A perseguição especificamente religiosa, sobretudo, é para essa pequena minoria. Tenho a impressão que o número de cristãos no Afeganistão é minúsculo. Então, são essas pessoas que estão com risco de perseguição específica. não é o único caso. Há outras pessoas que estão sob risco por questões políticas, porque colaboraram, dizendo assim, ajudaram, participaram, tiveram destaque na ordem anterior. O Afeganistão passou décadas em guerra. Então, essas pessoas agora têm receio de sofrer algum tipo de represália por sua associação. Isso não tem nada a ver com religião. Igualmente, podem se qualificar para o refúgio no Brasil. Houve, então, o presidente Bolsonaro foi sensível, creio que corretamente, a uma situação de emergência que afetou certas pessoas que se converteram ao cristianismo e que, em um determinado momento, se você tiver uma aplicação rigorosa da letra dos dispositivos do código, penal islâmico da sharia, a conversão do islã para outra religião é punível com a morte. Então, há um risco real e efetivo. Caso isso não ocorra, caso o governo de fato que se estabeleceu lá não aplique isso, tanto melhor, mas as pessoas, no momento, estão sentindo situação de extrema vulnerabilidade. Então, foi o momento de estender a mão a esse pessoal e dizer, não, não é por falta de um país que os acolha que vocês vão deixar de sair do Afeganistão. Foi uma decisão, eu creio, que foi muito bem recebida pela sociedade brasileira e eu acho que ela deve ser entendida como estender a mão para quem está em situação especial vulnerabilidade e risco e não como discriminação contra os muçulmanos de forma alguma. Leonardo, talvez você queira responder as primeiras duas perguntas. Só complementando essa, tanto não há discriminação que, daqueles 400 pedidos que eu mencionei que estão sendo considerados, muitos são de muçulmanos, não há nenhuma... O fato de se reconhecer que há vulnerabilidades mais agudas não significa que haja exclusão de outras. sobre déficit pessoal em Islamabad, sim, o posto já foi reforçado e seguirá sendo a medida das necessidades, não só este, como outros postos que venham a precisar processar vistos humanitários. Se a BIM participa, sim, a BIM participa das verificações de segurança prévias à concessão do visto, que são parte do processo, passo incontornável e importante para a boa recepção dos afegãos aqui. Se não me engano, chegou mais um diplomata especificamente encarregado de ajudar no processamento desses vistos e está sendo verificada a necessidade de mandar um funcionário técnico. a ideia é mandar gente à medida que seja necessária. E sobre a BIM, tem adido de inteligência em Islamabad? Eu acho que não, mas, de qualquer maneira, essa verificação não se daria única e exclusivamente por meio de um adido de inteligência sentado lá em Islamabad. Essas coisas são feitas também à distância. Oi, bom dia. Muito obrigado. Sou Ivan Kartashov, da Rossisca Gazeta. Na verdade, continuando a pergunta do meu colega, eu queria perguntar se tem, talvez, planos de abrir postos consulares ou missões de interesse, talvez, nos países vizinhos, como Turquemenistão, Tajiquistão, ou mesmo no Afeganistão, para ajudar o trabalho de concessão de visto. Parece que esse problema vai demorar um pouco. Obrigado. Não, no momento não há plano de abrir esses postos que você mencionou. Não está. Talvez o mais sensato seria fazer, como estava dizendo o embaixador Gorrulho, um reforço temporário nos postos que estão com um fluxo muito grande. Isso é o que a gente faz. A gente não pode, a cada crise, abrir novos postos que depois vão ficar, a gente tem recursos escassos e limitados, digamos assim, tanto em termos de pessoal quanto em termos financeiros, nós temos de aplicá-los lá onde eles são dispensáveis. De qualquer forma, é uma coisa que é reavaliada constantemente, também não se exclui que em algum momento se houver essa necessidade ao longo do tempo que a gente abra novos postos na região. De qualquer forma, acrescento que há um desejo, desejo não, uma determinação da atual administração, do governo, de aumentar nossa presença na Ásia. Essa necessidade já foi identificada e estão sendo tomadas providências para reforçar a nossa presença em termos de pessoal, não só diplomatas, como também oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, que muitas vezes estão na linha de frente do atendimento de balcão, da entrevista, da entrega de preparação de vistos, preparação de passaportes. Então, essa necessidade já foi, estão sendo tomadas providências na Ásia como um todo, não exatamente nesses postos que você perguntou. vai ser lhe tarde e abrir esses postos novos. Olha, Ivan, eu não sei, a gente vai ter que avaliar, a gente vai ter que avaliar a partir da experiência dos próximos meses. No momento, não está sob consideração a abertura de um posto em Cabu. Não está no nosso mapa imediato. e nos países da Ásia Central, nós temos uma embaixada no Cazaquistão. Como é que chama a nova capital mesmo? Nursultan. Nursultan. Na verdade, o novo nome da velha capital. Nursultan. Nós temos uma embaixada em Nursultan, mas a nossa primeira percepção, e falo sob controle do Leonardo, é que, caso o pessoal que sai do Afeganistão rumo ao norte, terá mais facilidade de chegar a Moscou. por voo, não sei, por alguma... Nossa embaixada de Moscou está atenta ao assunto, está em contato com o governo russo, que tem uma presença importante no terreno, inclusive no Afeganistão. Pelo que eu entendo, a Rússia nunca fechou, não fechou sua embaixada, ainda tem uma embaixada aberta lá. Portanto, é um país que pode exercer uma influência para facilitar a saída de pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, em direção tanto à Ásia Central, quanto à Rússia, quanto a terceiros países. Wellington, da TV Globo, eu só queria confirmar os dados com vocês, são 400 pedidos que estão sendo analisados, e quantos desse universo são desses grandes grupos que estão patrocinando a vinda de afegãos, e quantos são pedidos de pequenos grupos ou individuais, vocês podem dar esses dados para a gente. Obrigado. O número de pedidos flutua por volta de 400, não são 400 cravados, e eu não poderia ir mais além do que isso, mas, por definição, grandes grupos ocupam a maior parte desses 400. Desculpa. Bom dia, Felipe Frazão, do Cidadão. Eu só queria uma, a título de esclarecimento, uma informação a respeito dessas ONGs, essas entidades que estão patrocinando, se for possível citar quem são especificamente que estão dialogando com o Itamaraty, estão dialogando com os nossos postos no exterior e fazendo essas gestões para trazer esses grupos aqui para o Brasil. Obrigado. Eu acho que, justamente pelas questões de confidencialidade e segurança, essa informação não pode ser compartilhada, mas, obviamente, são entidades estabelecidas, sérias, e com quem nós temos tido uma excelente experiência em dialogar. Quando essas pessoas patrocinadas por elas estiverem o Brasil em segurança, elas se apresentarão. a empresa não se apresentarão de entidades, de dados? Ruda Moreira, da CNN. Apenas também para esclarecer, e perdão se já tiverem falado e eu não tiver anotado perfeitamente isso, mas, entre os 30 vistos, são 30, a primeira pergunta é confirmar, são 30 vistos já concedidos, qual seria a expectativa para que essas pessoas pudessem desembarcar no Brasil? O que pode ser revelado, o que não pode, mas qual é a nossa expectativa de previsão mais breve de uma vinda de um primeiro grupo aqui para o Brasil? Não é possível especular, eu também gostaria de saber. Não é possível especular, porque essas pessoas fazem parte de diferentes grupos, possivelmente não querem viajar a vulso, preferem viajar com seus respectivos grupos, e para que possam chegar ao Brasil ainda precisam cumprir alguns passos desse processo. Em outras palavras, é preciso fechar um grupo? Não apenas fechar um grupo, é preciso que essas pessoas consigam chegar ao Brasil, digamos assim. e para que possam qual tipo de visto específico que está sendo pedido e que o governo está concedendo, se é só um, se são vários tipos, e além da concessão do visto, que é tão importante, o governo federal pode, na prática, conceder alguma outra ajuda nesse processo de acolhimento? Obrigado. O visto que está sendo concedido é o visto previsto na portaria interministerial 24, é um visto temporário e de autorização de residência. Isso não significa que outras concessões de outros tipos de visto estejam bloqueadas, mas o objetivo da portaria é a concessão do visto ali descrito, e é com esse universo que nós estamos trabalhando. O que o governo faz na prática para, além disso, para ajudar, por exemplo, essas gestões diplomáticas para eventualmente possibilitar a entrada em terceiros países de cidadãos afegãos beneficiários do visto que ainda estejam no Afeganistão. nós, por exemplo, fazemos essa intermediação, interlocução com as entidades que pretendem trazer essas pessoas para o Brasil, colocamos elas em contato com entidades da área humanitária que se dedicam há décadas a fazer isso, a Acnur e a OEM, orientamos essas entidades interessadas em trazer os afegãos ao Brasil quanto aos requisitos e melhores práticas. chegará a fase em que outros ministérios poderão atuar, principalmente o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Essa fase ainda não se apresenta, mas ocorrerá. O ministro Jean Lucas vai complementar. Sim, obrigado. Só para complementar, uma vez no Brasil, os afegãos terão direito a acesso aos serviços públicos e sociais prestados pelo Governo Federal, assim como pelos governos estaduais e municipais. Educação, saúde, emissão de CPF, carteira de trabalho, tudo isso, a seu tempo, virá e será uma contribuição importante que o Governo Federal e os estados e municípios poderão fazer. vamos agora para as ultimíssimas perguntas. Então, o colega... Só para complementar a pergunta da colega, não está saindo, né? se esses cidadãos que serão acolhidos pelo Brasil terão direito, serão elegíveis a benefícios sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. Eles precisam se enquadrar nos requisitos formais do Bolsa Família. Outros estrangeiros que vieram em momentos diferentes, como sírios e haitianos, alguns deles, sim, se beneficiaram do Bolsa Família. teremos que ver, caso a caso, se essas pessoas que virão também poderiam se enquadrar. Podemos encerrar? Última. Tem uma moça ali que não perguntou. Tem uma que não perguntou. Bom dia, obrigada. Mariana Machado, da Rádio CBN. Queria fazer uma pergunta, primeiro, para complementar, que o colega da CNN fez e não ficou muito claro. Ele perguntou se os 30 vistos já estão concedidos. Aí ele perguntou se já tinha alguma data, vocês falaram que não daria para especular e tudo mais, mas, assim, já tem alguma parceria, talvez, com companhias aéreas para trazer essas pessoas? Os 30 vistos já estão concedidos. As pessoas não chegaram ainda, mas os vistos já estão concedidos. E seu transporte é parte das responsabilidades que têm sido conversadas com as entidades patrocinadoras. Olha, agora é a última de verdade. Acabou, acabou. Mais nada. Pega o microfone, senão o pessoal no YouTube não consegue depois saber. tanto a última, que a minha pergunta é sobre o pessoal que está na fronteira, os artianos. Se tem alguma atualização em relação a toda aquela questão de organização internacional para migrações. Desculpe, eu sei que é outro tema, mas tem a ver com migração, visto humanitário. pode falar de uma atualização sobre isso? Vamos conversar depois sobre esse assunto, porque é um tema grande e complexo, e mereceria talvez uma conferência específica sobre ele. Então, hoje, vamos cuidar dos afegãos. Vamos conversar depois. É um tema complexo que está em evolução diária. Olha, agradeço a todos a presença aqui, a vinda. Espero que a gente consiga fazer mais vezes. Não é, Bruna? A colega Bruna Galiardi está atualmente a cargo da assessoria de imprensa. A primeira ponte para vocês. E nós queremos, realmente, que vocês sempre, quando tiverem alguma questão, alguma dúvida pontual, sempre é o nosso desejo. Mas, antes de descer a lenha na gente, pergunta para a Bruna. E, quem sabe, a gente identifica a resposta e consegue prestar o esclarecimento. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado.